E é em Marcos 9, no verso 14 que eu quero ler. Diz assim, quando eles, depois da transfiguração, quando eles se aproximaram dos discípulos, descendo lá do alto monte, viram numerosa multidão ao redor, aquela muvuca, e viram que os escribas discutiam com os discípulos que tinham ficado lá embaixo no solpé da montanha. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, de susto, correu para ele e o saudava intensamente. Então ele foi direto andando na direção dos escribas, parou diante deles e os interpelou, interpelou os escribas, os doutores das escrituras. O que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Qual é a discussão da religião com os meus discípulos? Por que que vocês aproveitam a minha ausência para criar uma tentativa de constrangimento, de demovimento deles, da fé que eles vêm aprendendo? O que é isso? Por quê? Qual é o tema? Fala comigo. Vem aqui, conversa comigo. E então um, no meio da multidão, respondeu, Mestre, eu trouxe o meu filho até aqui, porque ele é possesso de um espírito mudo e este, onde quer que o apanhe, o espírito mudo, onde quer que o apanhe, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai morrendo, definhando, secando como ele está. Eu roguei aos teus discípulos que o envelissem do meu filho e eles não puderam. Então, Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me a criança, o jovem, e trouxeram-lhe. Quando ele, o jovem, viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, desde quando isso vem acontecendo? Desde quando isto vem acontecendo? Há quanto tempo isto lhe sucede? Então, disse o pai do menino, desde a infância isso vem acontecendo com ele. Ele nunca viveu de outro modo, a não ser com esta opressão e muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo ou então na água com a intenção de o matar. mas se tu podes fazer alguma coisa em favor dele, tem compaixão de nós, por favor, e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu, se podes, tudo é possível ao que crê. imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. vendo Jesus que a multidão concorria, que ia virando um show, um espetáculo de observação, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, o jovem, ou ele, o espírito, clamando, agitando-o muito, saiu, deixando o jovem como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem, morreu, morreu, morreu. Mas Jesus, tomando o jovem pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entraram em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsar aquele demônio? Jesus lhes respondeu, é que esta casta não pode sair, senão por meio de oração. De oração. É interessante como o texto todo gira em torno do crer, em torno da fé. Jesus, Pedro, Tiago e João estão descendo do alto monte, onde houve a transfiguração, conforme o contexto antecedente. e quando chegam, encontram aquela multidão, uma discussão, os escribas, muito mais bem preparados e argumentativos, oprimindo os discípulos de Jesus que tinham ficado lá embaixo. E a questão toda tinha a ver com a impotência. Eles não tinham conseguido expulsar o demônio do filho do homem que pediram ajuda. e certamente foi a partir dessa primeira frustração desses discípulos que os escribas começaram a levantar dúvidas, a pisar na autoestima deles, a mostrar e argumentar que eles não representavam nenhum nome de poder, porque tinham mandado o espírito imundo sair e o espírito não lhes obedecera. E que eles eram apenas servos e discípulos da seita de um louco. E que os verdadeiros exorcistas de Israel exorcizavam, mas cumpriam determinados ritos que eles nem conheciam. Devem ter feito pouco, como quisessem e como podiam do que tinha acontecido naquele show de impotência, de inexperiência dos discípulos. E a multidão assistindo perplexa aquele embate, aquele MMA entre religião e marginalidade espiritual. E quando Jesus chega, eles afluem sobre ele, Jesus atravessa a multidão, vai direto interpelar os escribas, que é isso, por que que vocês estão fazendo isso, que história é essa? Então, sem que os escribas sequer respondessem, o pai do menino ergue a voz e diz, isso tudo aconteceu em torno dessa questão, do meu filho, e contou a história que eu acabei de ler. E o desfecho é esse, ele conta a história, a impotência dos discípulos, ele toma Jesus pelos discípulos, por isso ele já chega na dúvida, porque o comportamento dos discípulos levanta dúvidas sobre Jesus. guarde isso, o comportamento dos discípulos levanta dúvidas acerca de Jesus, o comportamento dos discípulos sempre levanta dúvidas acerca de Jesus, por isso ele diz, eles não puderam expelí-lo, mas se tu podes alguma coisa, se tu podes alguma coisa, qualquer coisa, porque é assim que um pai e uma mãe desesperados fazem, procuram qualquer recurso em qualquer lugar, então tinham ido lá por causa de Jesus, chegaram e Jesus não estava, estavam os discípulos, uma multidão e os escribas interpelando os discípulos, provocando, chega essa situação concreta, é posta diante dos discípulos de Jesus, eles se manifestaram impotentes e os escribas bateram neles veementemente, até que Jesus aparece e o homem tinha visto o encurralamento, a impotência dos discípulos de Jesus como eles não tinham podido fazer nada contra as duas castas que estavam ali, a casta dos demônios e a casta dos religiosos, dos escribas, impotentes ante as duas castas, então o homem ao contar a história vira-se para Jesus e lhe diz isso, é um tormento desde a infância desde a infância e ele por muitas vezes quase morreu e o estado dele é de definhamento enfraquecimento ele vai morrer mas se tu podes alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos porque a impotência a fragilidade a dúvida e o acuamento dos discípulos levantou sérias dúvidas acerca de Jesus para esse paizinho frustrado de coração ele levou o garoto lá por causa de Jesus originalmente Jesus não estava o que sobrou sobrou igreja sobraram os discípulos e os discípulos sem conhecimento sem experiência sem fé sem conhecimento espiritual lutando aquela luta na carne e no sangue provavelmente querendo se mostrar para os escribas muito mais preocupados em não serem um fracasso diante do olhar observador dos escribas da religião judaica dos doutores da religião judaica dos mestres do que propriamente libertar o menino da sua agonia e libertar aquele pai daquela aflição é quando as coisas reais do mundo espiritual ficam de lado diante das lutas das preocupações dos embates das guerras das distrações da raiva do ódio da competição e da disputa no ambiente dos acontecimentos que distrai o foco da vida da fé leva a gente na direção errada e a gente acha que dá para combater o mal distraído em relação a ele a gente acha que dá para vencer o mal pensando de maneira maligna em como vencer o outro que comigo compete é quando a gente acha que pode vencer o mal por fórmula por autoridade delegada é quando a gente acha que pode vencer o mal estando com a mente totalmente sequestrada por outro tema por outro assunto por outro interesse por outra disputa aí não dá para vencer o mal com o mal não dá para expulsar demônios pensando em que se quer expulsar o demônio por causa da nossa própria reputação especialmente se se trata de gente séria não de cordeiros em pele de ovelha mas em ovelhas em peles de ovelhas cujo poder está em que ela não se distraia de ser ovelha eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos o princípio é esse não se distrair de quem você é você é um cordeiro enviado pelo cordeiro de deus que também é o leão de judá eis que eu vos envio não se distraia não queira brigar a briga dos lobos não discuta os temas dos lobos não permita que eles desviem o foco do seu pensamento do cerne dos significados e das importâncias e dos sentidos levando você para uma guerra paralela onde nada é salvo onde apenas tudo é perdido não consinta isso e foi isso que eles conseguiram fazer distrair os discípulos da verdadeira luta que tem a ver com solidariedade carinho humanidade despreocupação total consigo mesmo e foco absoluto no ser doído que foi o que Jesus fez Jesus desceu andou na direção dos que distraíam o mundo e a verdadeira luta espiritual chamando aquilo para um conflito de competições e de empoderamentos e de demonstrações e que não libertava ninguém era como guerra acadêmica e teológica não produz nenhum resultado não liberta ninguém não cura ninguém não melhora ninguém o povo não fica nem sabendo mas os que deveriam estar ajudando o povo se distraem da questão essencial da vida que é amar a Deus no próximo então chega Jesus interpela os escribas vira de costa e anda na direção do pai e pergunta quanto tempo isto lhe sucede essa é uma pergunta de interesse de amor há quanto tempo essa história tem que ser conhecida interesse pela história dos outros ajuda a curar os outros há quanto tempo isto lhe sucede entender a viagem o drama a angústia dos pais desse dependente desse codependente que é o pai da família como o menino não falava porque era surdo se diz que o espírito era mudo e Jesus diz espírito surdo e mudo sai porque o menino certamente não falava porque não ouvia e aquele entupimento sensorial e cognitivo era resultado de um bloqueio de natureza maligna por alguma razão na infância dele por algum trauma por alguma porta espiritual que se abriu através da oportunidade de algum trauma de alguma perturbação ou até de alguma herança genética e psíquica que tenham aberto a porta para esse estado e que se manifestou fazendo com que esse moço não quisesse ouvir mais ele se tornou surdo e essa coisa se manifestou fazendo com que esse moço não quisesse falar mais aquilo que ele não ouve ele não fala ele quer se ausentar e essa sua vontade de se ausentar de se descensorializar para o mundo dele abre a porta para esse espírito maligno se assenhorear da mente dele pela entrega que ele fez dos sentidos dele ao dada e aí o oportunista espiritual se instala há quanto tempo isto lhe sucede perguntou Jesus quanto tempo desde a infância e a vida com ele tem sido um inferno porque esse espírito às vezes tenta afogá-lo às vezes queimá-lo e o espírito só fazia isso porque essa pulsão estava dentro do menino é claro essa pulsão autodestrutiva essa agonia inexplicável que o desesperava tanto que ele queria desaparecer e a força maligna nele se utilizava de toda essa desistência da vida para gerar uma proatividade suicida no rapaz e aí Jesus ouve e enquanto ouvia a a conclusão do pai dizendo mais é uma adversativa até aqui foi uma miséria de vida mas até aqui não só a vida foi uma miséria mas os teus discípulos também foram impotentes mas se tu podes alguma coisa alguma coisa qualquer coisa qualquer melhoria se tu podes alguma coisa tem compaixão porque o homem sentira que com Jesus era diferente os discípulos tinham discutido sobre demônios expulsão de demônios castas malignas métodos de exorcismo e ninguém tinha enxergado o menino é Jesus quem desmonta os poderes dessas castas da casta religiosa que só queria discussão da casta espiritual que se fortalecia na confusão e da casta de descrença que se instalara no coração dos discípulos que perderam o foco no amor humano e se distraíram com as brigas da religião aí reina o ambiente aonde o dominador perverso se estabelece com autoridade total o homem todavia se impressiona com a solidariedade de Jesus que quer saber a história do menino desde quando isso acontece o que é aquilo produzir no ambiente familiar o que é a o 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